Mas a cardinha com lagartima da fã Naquela noite a bunda amarela E tudo teu olhinho Pai de guloso, ranal de bano Igual o teu quando enfia o cano Em cima do ovo, teu cu vira em nhoque Que te erraba até as dezenove Mas ontem escorregaste na banana Caíste de seca sem diabo lúdico na lama Dizendo preto, meu grafino é um chafariz Que mundo este teu infeliz, feliz Vai lhe enfia a banana, lhe enfia a banana Em cima da cama e o teu cozinho na lama Por isso o noi acordou com a tua deleitada Da-na-na-naipada Nem adianta bater na porta da Dolores E rebolar pros crier com esse terapia Na tela na casa da tia Hoje não acordo com uma vontade danada De degustar o teu salgado No supermark Que bom, bom dia De degustar até as três o teu na pia Mamá, uê, mamá, uê, mamá Quero este teu, quero este teu Quero este teu, quero este teu Meu rapaz Quero este teu Quero este teu Quero este teu Quero este teu Meu rapaz Oh, hey, mamá, mamá Quero este teu, 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 meu rapaz Quero este teu, meu rapaz Por este teu, quero este teu Quero 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 este teu, meu rapaz